E aí 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 Então eu falo aqui agora Independentemente sabe que a rima diz afora É batalha do viaduto com certeza Mas hoje você perde até com a ajuda de Santa Teresa Então você está ligado A disciplina Porque a rima ao mesmo tempo é com Minas Então você sabe eu vou à fronte Buscando o horizonte do top tem um belo horizonte Então você está ligado Que eu sou singelo Só que felizmente hoje não dá pra ser nesse duelo Nem é corote na moral É que questão de rima sua mente é uma burrice nacional E aí 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 Consegue fazer e dar um corte, não tem argumento e pede ajuda só pro corote Aí você não consegue, se pronto os bagulho, infelizmente na sua mente hoje tem entulho Reifel, hoje eu sou cruel, você não consegue rimar sua mente girando igual carrossel Se ligou, você não consegue, agora na amarelo, sua mente girando nesse universo paralelo Vamos lá família, barulho pras rimas do Reifel Barulho pras rimas do Shade Reifel, Shade, 2-0 Shade, Shade recomeça Aqui vai Engraçado, pegar você logo na primeira fase, pra ver como você é um médico escorrega na base Arrima entrada, você não tem nada, te quebra aqui na quadra ou então na sua casa Lá na frente, você retrocede, por isso agora parceiro, aqui você só se perde Tá dando risada sem caô, toda vez que sabe que eu falo lá, você vira apresentador Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, aê, ó, é um pipólio, é um vacilão, falei do duelo de BH, veio com rima do Vinicão Aê, ó, vai pra lá no sul, porque você tá ligado, ao mesmo tempo eu faço, eu sou o disco Então eu falo pra você, eu vou no fim, sou apresentador da LED antes de você ser MC Você tá ligado que aqui é somente, não arruma nada, então, você tá ligado, o memo é história Antes de dar bala, estuda a história, então você tá ligado, na moral é o tempo Estuda a história de todo o movimento que te fez exemplo Barulho para as rimas do Shade Barulho para as rimas do Refel E quem quer terceiro grito o quê? Sangue Bate em volta, ladrão Juntos, juntos, espírito É, o que é? Uou, 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 uou! Desperça o bagulho na sua vida Fala, é, o que é o Tito? E o Tito, caralho E o Tito? DJ Tito DJ Tito DJ Tito So, muito Que cobrado Vai Tito Vai, Tito! Ae, moleque! Eu vou ser singelo! Você lembra quem falou que eu estou num universo paralelo? E eu estou lá, realmente entende bem! Pela primeira vez eu vejo um burro manda bem! Cê nem me finge, só finge! Tu resolvou em um enigma, é morto pela efinge! Ae, sabe por que? O bagulho aqui não é pirâmide! Mas eu vou mandar se fuder! Ae, eu falo pra você, cê é infeliz! Sua reação com tanta punchline vai tortar tanto o nariz! E ae, finge! Eu falo, cê não finge! Cê sabe que de rima boa da porta é lá mesmo que te restringe! Ela me restringe! Ae, meu mano, cê é fim folho! Igual Horus, arranca o seu olho! Se ligou, você não consegue fazer, não passa a visão! Não faz o verso com compreensão! Ae, não é isso não, cê é vacilão! Tem religião maçom, ele só quer os de maçã! Então, ae, isso é difamação! Falar que cê manda bem, isso tá de vacilação! É, de maçã, amanhã! Mas é igual e com a eu, só gosta da maçã! Ae, cê ligou! Cê é uma federaça, por isso eu vou seguindo agora seu crana! Mas na moral, cê tá ligado, cê não sobe! Eu gosto mesmo é de mulher, quem gosta de maçã é o Steve Jobs! Ei, meu mano, cê tá ligado, nacional! Segura essa mesmo pra eu entrar em conscientização! Ae, ae! O bagulho é sério, parceiro! Vou mostrando o versado! Ae, meu mano, igual o Adão, cê cometeu pecado! Mordeu a maçã, essa aversão! Agora você não faz seu verso, entrou em tensão! Vamo lá, família! Barulho pras rimas do refém! Barulho pras rimas do Shade!